Teve ação de combate às arboviroses em Governador Valadares, a Praça dos Pioneiros na região central da cidade foi o local escolhido para o evento e a nossa equipe de reportagens esteve lá para acompanhar. Pode balançar. A Praça dos Pioneiros foi o local escolhido para receber a ação no dia D de combate à dengue. Para chamar a atenção do público, foram montadas tendas com serviços de aferição de pressão, vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, além de uma exposição de animais peçonhentos. Mas o foco era o Aedes aegypti. Quando você faz um evento em uma praça pública, você tem possibilidade de alcançar várias pessoas de vários setores, tanto social, tanto faixa etária, para participar e adquirir um conhecimento ou então relembrar aquilo que ele já sabe e ver a importância da participação de cada um nesse movimento. Porque a intenção primária é essa, é mobilizar a comunidade, é sensibilizar cada um de nós quanto a nossa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa casa. 2024 mal começou e a cidade já registra uma alta significativa nos casos de arboviroses. A tendência que a gente está observando é de aumentar. Hoje são 1.080 casos, o ano passado foi 1.229. E a Chipungunya, no mesmo período do ano passado, foram 129 casos prováveis. Hoje nós temos 348. Houve um aumento aí bem expressivo. A gerente de epidemiologia ressalta que em alguns bairros da cidade, a situação é ainda mais preocupante. Tem bairros, sim, que são mais críticos e esses têm sido intensificados nas ações. Por exemplo, tem bairros que são mais populosos, igual Turmalina, Santa Rita, o Jardim do Trevo teve um aumento expressivo, São Pedro. Então, sim, são locais que esse aumento leva a ter ações mais frequentes para orientar tanta comunidade, o setor público está fazendo a parte dele, mas a comunidade tem que fazer, porque o enfrentamento à arbovirose é responsabilidade de todos. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses de Governador Valadares, 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão sendo encontrados dentro das casas. E os agentes de endemias da cidade encontram uma outra grande dificuldade. Muitos moradores não abrem as portas de suas residências, o que dificulta o trabalho de identificação dos focos do mosquito e também de orientações contra a dengue. Às vezes tem morador que realmente foi embora e deixa a casa fechada, não deixa a chave com vizinhos. Às vezes as pessoas estão em casa e não recebem bem os agentes. A gente sempre bate nessa tecla que a importância maior do morador, além de ouvir os agentes, é recebê-los em casa, porque a gente precisa da permissão desses moradores para estar ajudando a gente a estar entrando nesse domicílio, porque às vezes o morador pensa assim, ah não, eu tomo conta da minha casa. Mas o que acontece? O agente foi treinado, capacitado para encontrar foco em locais que às vezes o morador não tem acesso. Então, ou seja, é muito importante o morador receber esses agentes para estar fazendo essa vistoria, para que depois também possa informá-lo onde ele deve estar sempre mantendo esse cuidado maior no próprio imóvel. A Amadeu explica que nem sempre a fêmea do Aedes aegypti bota os ovos em locais cheios de água, mas que eles podem sobreviver por mais de um ano. A fêmea normalmente coloca os ovos dela na parede do recipiente que contém a água, mas não diretamente na água. Ou seja, esse ovo pode ficar naquele local sem entrar em contato com a água até 450 dias. Depois que ele entra em contato com a água, a partir de três dias, dá início ao ciclo, virando a larva, depois virando a pulpa e depois o mosquito adulto. Esse processo está em torno de mais ou menos 8 a 12 dias. Mas se o clima for favorável, em 10 dias já pode ter a presença do mosquito voando no imóvel da pessoa, na cidade. O uso de repelentes pode ajudar a evitar o risco de contaminação pelo mosquito. Mas cada morador precisa fazer a sua parte para prevenir e combater os focos do mosquito. Para o ralo, a pessoa tem que manter o ralo telado ou então colocar água fervente uma vez por semana. Pode estar colocando também meio copo de cloro com uma colher de sal na segunda e na sexta. São formas de estar evitando o mosquito em ralo. Compartimento de de gelo em geladeira, a pessoa tem que estar esvaziando ela ou colocando cloro, se não for possível a remoção dela. Calha, manter sempre limpa para poder não parar a água. E as caixas d'água manter sempre vedadas, tampadas. E um pequeno lembrete do Heitor, de 10 anos. Descartar o lixo corretamente também ajuda a evitar a dengue. Nós devemos descartar o lixo de forma correta, porque descartando ele de forma correta, nós vamos estar protegendo a nossa família e a nossa vizinhança. Parabéns ao Heitor, vem comigo. Parabéns ao Heitor. E o tema da campanha, Tial Dengue, né? É, chega disso, né, gente? É, alguns cuidados, né, que eles vão passando algumas orientações, que são coisas simples de fazer a própria aplicação do cloro, né? Do cloro com o sal. São coisas simples que ajudam, né? Ajuda cada qual fazendo a sua parte. A Gisele, quando está tratando desse assunto, sempre fala lá, né? Dez minutinhos que cada um tirar para resolver essas questões dentro de casa, nós vamos ficar livre desse mosquito. É, e dessa peste, né? Quantidade de gente que está sofrendo com isso. Deus credo.